Três coisas que você pode fazer aí no seu Instagram para estar corrigindo qualquer tipo de problemas, erros, bugs, falhas. 70% dos casos que faz esse procedimento resolve o caso do seu Instagram. Então vamos lá para a primeira coisa que você vai fazer aí. Primeiro de tudo, entre as configurações do seu celular mesmo. Aperta aí configurações, vai nos aplicativos ou onde que tiver o seu Instagram. Procura o Instagram. O que você vai fazer aqui na permissões? Aperta permissões e vai permitir tudo. Tudo que não tiver permitido, você vai permitir. Porque às vezes o seu problema esteja aqui. Outro procedimento, depois de ter permitido tudo aqui. Outro procedimento vai vir aqui, forçar a parada, se aparecer para você. E aqui ó, amazenamento e cachê. Você vai limpar os dados e também o cachê e entrar novamente no seu Instagram. É um dos principais atualizar o seu Instagram. Confira, clica aí em cima, em cima do Instagram e vê se está pedindo algum tipo de atualização. O meu Instagram beta pede atualização a todo momento. É o melhor Instagram aí para estar recebendo atualizações adiantado. Então, atualiza o seu Instagram. O último que é muito eficiente é salvar o print do que está acontecendo. Aqui eu estou na minha conta. Caso vocês não consigam entrar na sua conta, peça para algum amigo fazer isso por você. Ou você pega o celular de algum familiar seu, algum amigo. E faça esse procedimento usando o seu arroba e também o print do problema. Mas se você conseguir entrar na sua conta, relata o problema. Vem lá nos três pontinhos lá em cima aqui, ó. Onde tem uma notificação número um. Aperta aqui, ó. Configurações e privacidade. Depois é só descer tudo, ó. Desce tudo aqui, ó. Até o final vai aparecer essa partezinha aqui, ó. Ajuda. Depois vem aqui, ó. Relatar um problema. Depois aqui, ó. Relatar problema sem agitar. E aqui, ó. Incluir e continuar. Fecha uma imagem aqui, ó. No xizinho que vai aparecer. E você pega a foto que você tirou do print, carrega e coloca aqui. E aqui, ó. Está escrito. Explique resumidamente o que aconteceu ou o que não está funcionando aí no seu Instagram. Bem resumidamente. Se está com bug. Ah, meu Instagram está com bug. Coloca o seu arroba. Ah, meu Instagram está com erro. Coloca o arroba também. Ah, meu Instagram não está entrando no avatar. Só coloca resumidamente. Não estou conseguindo trocar a senha. Bem resumidamente. Poucas palavras. De preferência, uma ou duas linhas. Por robô aqui. Conseguir identificar e resolver o seu caso em uma próxima atualização do Instagram. Viu como é simples estar resolvendo o seu caso no Instagram? Lógico que casos de atualizações, limpar cachê, permissões. Tem casos que vai ser resolvido aí de imediato. Outro só vai ser a partir do relatório aí. Que pode chegar, demorar de umas semanas aí, até mais dias aí. Até chegar uma atualização para corrigir o seu problema, algum erro, alguma coisa que está faltando no seu Instagram. Então, você peça para o Instagram que vai chegar em uma nova atualização aí. Tudo se resolve na base da paciência. E qual é o seu problema? Comente nos comentários aí que eu vou estar trazendo o vídeo, hein? Então, se você comentar o seu problema aí nos comentários, no próximo vídeo eu vou estar ajudando você. Finalizando as dúvidas, deixe aí nos comentários, deixe seu like, se inscreva e até a próxima. Fui!